Melhores filmes para assistir em 2024 parte 2 O Enfermeiro da Noite Uma mulher faz amizade com um novo colega no trabalho, um enfermeiro gentil e agradável. Mas ela logo descobre que a tragédia segue o homem por onde quer que ele vá. Seus pacientes morrem de forma suspeita, e a polícia abre uma investigação. Fuga da Meia-Noite Kyungmi, uma jovem surda, testemunha um dos ataques do serial killer Dosik. Agora caçada pelo criminoso, ela se envolve em um perigoso jogo de gato e rato que também ameaça sua mãe. A autópsia O corpo de uma mulher não identificada é descoberto em uma pequena vila na Virgínia. Eventos inexplicáveis começam a atormentar os donos do necrotério e os responsáveis por fazer a autópsia no cadáver. Palmer Depois de 12 anos na prisão, Eddie Palmer volta para casa para retomar sua vida e acaba formando um vínculo improvável com Sam, um garoto marginalizado de um lar problemático. No entanto, o passado de Eddie ameaça arruinar sua nova vida e família. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Melhores filmes para assistir em 2024 parte 1